Foram duas temporadas seguidas na primeira divisão. Em 2019, chegou a semifinais contra o Goiás. E em 2020, acabou rebaixado diante do Vila Nova. E é justamente com o objetivo de retornar à primeira divisão que o Goiânia do presidente Alexandre Godoy inicia suas atividades em 2021. O Goiânia é sempre, como é gigante, é sempre bem cobrado por isso. O nosso dever é voltar ao Goiânia para a Série A do ano que vem. É um lugar que a gente acha que não devia ter saído. Fizemos uma campanha excelente no ano passado e infelizmente teve o rebaixamento. E é obrigação essa volta imediata? Com certeza, é obrigação. Estamos montando um time para subir, precisamos subir. Sabemos da cobrança que o Goiânia tem. E para os nossos planos e projetos é essencial a volta a Série A. Para tentar voltar a tremular entre os grandes, o comando técnico terá Vitor. O ex-lateral que encerrou a carreira no próprio galo, largou as chuteiras para assumir a prancheta pela primeira vez. Muito confiante no projeto do clube. Estou muito feliz pela oportunidade que o Goiânia está me dando. É uma responsabilidade muito grande de estar à frente do comando do clube. O clube que me acolheu bem também, como atleta, depois como auxiliar, depois como treinador do Sub-20. E agora estou tendo essa oportunidade na equipe profissional. Nós fizemos várias reuniões de apresentação de jogadores, de contatos de jogadores. E conseguimos trazer uma base do que já estava aqui no clube e alguns nomes que a gente acabou indicando. Estamos com uma equipe forte e agora cabe a gente fortalecer cada vez mais no dia a dia, com o trabalho, com a dedicação da comissão, dos jogadores, dos atletas, da diretoria. Então a gente espera fazer um Goiânia forte e voltar para a primeira divisão. Tem ex-jogador no comando técnico e também repatriados no elenco. O meia Caio Wilker também está de volta ao galo. Realmente a gente sabe que é uma divisão de acesso diferente, né, típica. São sete times só. Então vai ser tiro curto. A gente sabe da dificuldade que vai ter. Mas novamente, voltando para casa, um time que, graças a Deus, sempre tive felicidades aqui, conquistas. A gente teve o acesso em 2018, ano passado, batemos na trave na Série D. Mas agora vamos buscar novamente o acesso, que é o que nos interessa. Outra cara já conhecida do Goiânia que integra o atual elenco é o lateral Romarinho. A gente sabe que o Goiânia não é para estar nessa situação, né? Mas já que está, a gente tem que fazer o impossível para colocar o Goiânia onde ele está sempre na primeira divisão. O Goiânia versão 2021 já está em campo para tentar resgatar a histórica tradição alvinegra.